Nesse vídeo você vai aprender três técnicas infalíveis para fazer a prova de matemática do Enem mais rápido. Então se você tem problema com o tempo, esse vídeo vai ser sensacional. Mesmo que você não tenha, mas você quer aprender técnicas para resolver as questões muito mais rápido e você sabe que tempo no Enem é ouro porque você pode revisar e dedicar até mesmo para a ciência da natureza, esse vídeo vai servir para você. Então vem comigo. Show de bola antes de mais nada, meu nome é Felipe Calaça, vulgo carequinha do Enem e tudo que eu faço aqui nesse canal do YouTube, todos os meus vídeos têm o objetivo de te levar aos 800 mais e consequentemente te levar à aprovação. Então antes de mais nada, o que você tem que fazer? Se você quiser essa aprovação, curtir esse videozinho, se inscrever no canal e na descrição desse vídeo aqui vai ter o link para você entrar no grupo das lives porque toda segunda-feira é 7 horas da noite, estou passando muita informação, mas eu sei que você vai pegar tudo. Toda segunda-feira é 7 horas da noite, toda segunda-feira é 7 horas da noite, segunda-feira é 7 horas da noite, acontece live aqui no canal do YouTube e eu sempre ensino tudo o que você precisa saber de matemática para mim. Beleza? Então sem mais delongas, Felipe, o que você vai ensinar nesse vídeo? Eu pensei em colocar simplesmente de forma teórica, mas aí de forma teórica ia entrar no seu ouvido e ia sair do outro. Eu vou ensinar técnicas aqui resolvendo as questões, então formas distintas de resolver questões mas aplicando técnicas que você pode resolver, aplicar em várias outras questões. Então você vai ver que uma resolução comum, muitas vezes você gastaria 5 minutos, eu vou ensinar um bisu, uma técnica que você vai resolver em 40 segundos, 30 segundos, até 1 minutinho, beleza? E além disso, eu falei que são 3 técnicas, mas eu vou dar várias recomendações nesse vídeo. Por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer quando você lê uma questão do Enem, você lê diretamente o comando da questão. Entendeu? Pegou? Anotou? Simplesmente eu vou jogar algumas pérolas assim de forma espontânea, tá? Então lê uma questão de matemática e você não vai começar a ler o texto, você vai ler o comando, todas as questões. Algumas não vai mudar muita coisa e outras você vai ganhar muito tempo. Então essa é a primeira dica, não é a técnica, tá? Então vamos lá, vamos para a primeira técnica que eu vou te mostrar como resolver uma questãozinha que a maioria gastaria uns 3 minutinhos e você resolver em 30 segundos. Show de bola! Aqui a gente tem uma questãozinha do Enem. Então vamos lá, a primeira dica que você vai utilizar que eu te dei é ler o comando. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Então, beleza, vou ler aqui agora o texto. Mas de cara eu já conseguiria fazer essa questão aqui sem nem ler o texto. Como assim, Felipe? Que viagem é essa? Ó, tem uma técnica aqui em cima que chama TGH. Eu não vou aprofundar aqui, mas basicamente é todas as questões que as alternativas forem equações ou funções, você vai resolver substituindo o valor. Ou seja, em vez de você gastar 3 minutos, você vai gastar 1 minutinho resolvendo essa questão. Como? Substituindo o valor. Quais são esses valores, Felipe? Vem aqui comigo, vamos só ler a questãozinha, só para você entender um pouquinho, para ficar mais familiar e depois você vai ver que nem precisa ler a questão, tá? Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados Q que formam cada figura. A estrutura da formação das figuras está representada a seguir. Vem aqui comigo, ele te dá uma relação de canudos com quadrados. Você não precisava nem ler isso aqui, né? Pelo C e o Q, você sabe o que é canudo, o que é quadrado. Tudo bem, fala aqui para mim, aqui tem quantos canudos? Aqui tem 4 canudos. E quantos quadrados? 1. Então aqui, tem 4, vamos colocar a relação como se fosse canudos e quadrados. Vamos colocar o inverso aqui, né? Tem 1 quadrado e tem 4 canudos. Está vendo? Eu estou colocando os valores, eu vou achar valores e vou substituir nas equações. Pega o da segunda figura, eu tenho quantos quadrados? Eu tenho 2 quadrados, quantos canudos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Só de pegar dois pares ordenados, eu já consigo resolver o meu problema. Talvez com 1 dava para resolver, mas eu vou pegar 2 para garantir. Felipe, eu não estou entendendo nada. Você vai entender agora. Então olha só, vamos para a alternativa A. Se o meu Q for 1, eu tenho que ter o meu C, a quantidade de canudos sendo 4. Aqui faz sentido, tá? Se eu colocar o Q valendo 1, vai ser 4 aqui e aqui vai ser 4, certo? Estou legal, esse cara aqui está sendo ok. Está atendendo esse meu par ordenado. A alternativa B também, se eu substituir o Q valendo 1, vai ficar 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Então está legal esse par ordenado. Essa alternativa aqui também está ok. E esse cara aqui, se eu substituir o Q valendo 1, vai ficar 4 vezes 1, 4 menos 1. Opa, não deu 4, deu 3, então elimina. Esse cara aqui também vai ficar 1 mais 3, deu 4, beleza? Esse outro cara aqui vai ficar 4 menos 2, opa, não deu 4. Fica uma dúvida entre A, B e D. Bora pegar o segundo par ordenado. Ele fala que se o meu Q for 2, então se eu substituir esse cara aqui por 2, tem que dar 7. A alternativa A já vai dar 8, a gente elimina esse cara. A alternativa B vai ficar 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Opa, deu ok. E a D, 2 mais 3, deu 5. Substituindo, né? Então esse cara aqui, deu errado. Vai sobrar a alternativa letra B, a gente marca como resposta correta. Show de bola. Resolvemos o negócio. Felipe, tá, mas no vídeo foi 3 minutos e meio. Claro, porque eu estou explicando. Mas a partir do momento que você pegar essa técnica, você já poderia ler simplesmente o comando da questão, saber que canudo é C e quadrado é Q e simplesmente já ir jogando os valores aqui que você extraiu da própria figura. Sempre vai ser assim. Ou você vai extrair, por isso que é da técnica TGH, ou você vai extrair de uma tabela, ou de um gráfico, ou de uma história. Olha, aqui basicamente é uma tabelinha, ou um gráfico, ou você pode considerar história isso aqui, né? Porque simplesmente são imagens. Então simplesmente você extraiu os valores e você substituiuindo as alternativas. Tem diversas, dezenas, para não falar centenas de questões no Enem, que você vai aplicar essa técnica TGH. Ah, Felipe, mas calma aí. Isso aí simplesmente vai resolver em 3 minutos e você agora está a resolver em 1 minuto e meio, mais ou menos. Será que isso faz muita diferença? Faz muita diferença. O fato é, mais de 30%, 30%, 40% das pessoas têm um problema com o tempo na prova do Enem. Não conseguem revisar a prova. Muitas vezes não conseguem fazer todas as questões de matemática. Eu falo fato de ler todas e tentar resolver todas as questões. Imagina você, sem resolver, por exemplo, as últimas 3, 4 questões da prova. E foram questões, por exemplo, fáceis. Isso vai prejudicar muito a sua nota. Tem vários alunos meus que sempre mandam mensagens para o Enem. Felipe, agora eu estou conseguindo resolver as provas de forma muito mais rápida. Agora eu estou conseguindo, Felipe, resolver as questões em 1 minuto. Eu posso até pedir para o editor colocar alguns prints aqui, porque a gente recebe essas mensagens todos os dias. Porque a galera simplesmente tem um método. E essa técnica que eu estou ensinando para você aqui, no curso eu ensino dezenas e dezenas de técnicas para você resolver simplesmente as questões em 1 minutinho. Beleza? Então bora lá, bora mostrar a segunda técnica que você pode aplicar para resolver as questões mais rápido. A segunda técnica eu vou ensinar nesse videozinho aqui. Talvez se você acompanha as lives, você já deve ter visto eu ensinar sobre isso. E é o seguinte, esse tipo de questão aqui, de razão, a gente vai ver, sempre cai no Enem. Questão de razão sempre cai no Enem. E a gente vai ver um jeito rápido de resolver aqui. Beleza? Então olha só, o que eu vou fazer? Seguindo a dica, lembra. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias? Eu já li o comando da questão seguindo aquela dica, beleza? E a segunda técnica a gente vai aprender é o seguinte, que a gente não precisa sair fazendo tanto de continha. Felipe, como assim? Vamos ler o textinho. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois acelera o metabolismo e em consequência eleva o consumo de calorias. Até agora não falo nada. No gráfico estão registrados valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas e funcionando o tempo dedicado às atividades contadas em minuto. Ou seja, ele também não falou nada. Você vendo o gráfico aqui, você já dá para entender o que está acontecendo. Ó, o 1 ele queima 20 calorias em 10 minutos. Então você quer saber o quê? A atividade física que proporciona o maior consumo. Pô, 20 dividido por 10, eu estou falando que esse cara está queimando sim, é, duas na verdade, vou escrever aqui no cantinho, tá? Esse cara aqui, 1, ele está queimando duas quilocalorias por minuto. Faz sentido dividir 20 por 10. Beleza, Felipe. E o segundo, eu poderia vir aqui anotar 1 por 1, Felipe, 100 dividido por 15. Isso aqui vai dar mais ou menos, se eu for pegar 100 dividido por 15, esse cara aqui vai dar 6, vai dar menos 90, vai sobrar 10, vai ficar 6,666. Então você vai escrevendo aqui, beleza? Quilocalorias por minuto. Você quer saber o que é a atividade que proporciona maior queima. Beleza, a gente está fazendo isso aqui com todos. Essa é a forma que 90% da galera resolve. 120 aqui, vou dividir calorias por tempo. 120 por 20 dá 6. Então 6 quilocalorias por minuto. Legal, vou pegar o 4 aqui. 4 é 100 por 25. 100 por 25 dá 4 quilocalorias por minuto. E o último aqui é o quê? 80 por 30. 80 por 30, a gente vai pegar aqui, 80 por 30 vai dar 2 menos 60, sobra 20 aqui, vai ficar 2,6 mais ou menos. 2,6 quilocalorias por minuto. Isso é, eu resolvi essas continhas um pouquinho mais rápido, a gente vai demorar ainda mais. Ou seja, qual que está queimando mais calorias aqui? A 2. Então seria essa a resposta. Tá, o fato é, resolver esse tipo de questão, eu também diria que 90% das pessoas conseguem resolver esse tipo de questão. A questão é, quanto tempo? Quanto tempo você está resolvendo essa questãozinha? E a técnica que eu vou ensinar, que é a segunda técnica, é, se liga, quando a gente tem esse tipo de gráfico e está pedindo simplesmente a razão, você pode olhar pela inclinação desse gráficozinho aqui. Você pode fazer isso aqui no seu próprio caderno lá no dia da prova do Enem. Qual que tem maior inclinação? O que tiver maior inclinação vai ter a maior razão. Se tem a maior razão, é que queima a maior quantidade de calorias por minuto aqui nesse exemplo que ele deu, beleza? E a gente pode ver claramente que o 2 é que tem a maior inclinação e a gente já poderia marcar essa resposta. E a gente não precisaria ficar fazendo todas essas contas. Felipe, tem mais uma questão que já caiu nesse Enem que a gente poderia aplicar essa técnica? Sim, beleza? Sim, sim, sim. Show de bora, bora ver a última tecnicazinha. E aí eu vou dar mais duas dicas aqui mesmo. A primeira dica que eu dei é comece pelo enunciado, certo? Primeiro é enunciado. Não sei se eu escrevi certo. Se não escrevi você entendeu. Segundo, eu recomendo fortemente que você saiba de 1 ao quadrado até 20 ao quadrado. Felipe, para que que serve isso? Para facilitar algumas continhas. Pelo menos até 15 ao quadrado. Então, você sabe, provavelmente de 1 a 10. Então, 11, 121, 12, 144, 13, 169, 14 ao quadrado. Tudo que eu estou falando é 196. 15 ao quadrado, 225. E assim vai indo. Eu recomendo pelo menos até o 15 que isso vai facilitar algumas continhas, tá? Para você ganhar tempo na prova do Enem. Se você tem problema com o tempo, se você está ignorando essas dicas aqui, você vai continuar com problema com o tempo. É isso. É exatamente isso que vai acontecer. A terceira dica é veja, porque essa dica aqui vai facilitar muito para você. Eu vou pedir para o editor colocar um vídeo para você aplicar a técnica RACI. Roupa atraente, conta inteligente. Felipe, que viagem é essa que você está arrumando? Simplesmente, eu ensino você a fazer as continhas muito mais rápido. Muito. Você vai aprender a fazer, tipo assim, 3x12 de cabeça. Você consegue fazer. 45 ao quadrado. Você consegue fazer. Está duvidando? Se você estiver duvidando, basta você clicar nesse videozinho aqui. É uma live que eu dei, que eu deixei disponível essa live, porque eu tiro depois de 24 horas, exatamente para você aprender isso. Tranquilo? Mas isso aqui são técnicas de conta. Isso aqui são técnicas de resolução. É um pouco diferente. Por isso que isso aqui eu estou considerando como se fosse dicas. Então, dei várias dicas e várias técnicas. Bora para a última técnica que você vai gostar também. Vem comigo. A outra tecnicazinha é você resolver as questões mais rápidas. Tem um pouco a ver com aquela terceira dica que eu dei de aplicar a técnica RACI. Vamos lá. Uma questãozinha simples de acar no Enem, se não me engano, de 2020. É, está aqui 2020. O que a gente vai fazer? Ler o comando. Quanto tempo e horas será necessário para encher completamente o balde partindo do instante atual? Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com a ocupação de 50% de sua capacidade. A cada segundo, caem 5 gotas de água da torneira e uma gota é formada em média por 5 vezes 10 elevado a menos 2 de ml. E aí, qual que é o ponto? Eu sempre anoto as informações mais importantes aqui porque eu não tenho muito hábito quando eu estou com a mesa digitalizadora aqui. Mas sempre em prova eu sempre vou anotando as informações mais importantes e você também tem que fazer isso. Fica aí como dica extra. Qual que é o ponto aqui? Vamos resolver essa questão como se fosse uma pessoa normal. Vê se você resolve assim. Vê se você resolveria assim. Felipe, vamos lá. Vamos ver o que esse cara está falando. Tá, eu tenho que o balde inteiro, 18 litros, é meu 100%. Legal, Felipe. 50%, que é o meu balde aqui, é x. Aí você vai e multiplica cruzado. 18 vezes 50 é igual a 100 vezes x. Você corta esse cara com esse cara. 18 vezes 5, 90. Estou considerando que você já faz as continhas mais rápidas aqui. Corta esse cara com esse. O x aqui dá 9. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou resolver das duas formas. Eu vou resolver dessa forma e mostrando como dá para simplificar tudo. Vamos lá. Primeira coisa. Você não precisa fazer essa regra de 3. Você teria que fazer essa conta aqui de cabeça. Se 18 litros é 100%, 50% é metade. Metade de 18 é 9. Você não precisa fazer essa conta aqui. Se você está fazendo essa conta aqui, você está sendo amador. Você vai gastar muito tempo no Enem. Beleza? Então, estou mostrando o jeito certo e o jeito errado. E aí, eu falo o jeito certo e o jeito de errado, você vai achar a mesma resposta, mas em relação ao tempo que você está gastando. Tá? Ah, Felipe, mas eu faço assim. Tá, está na hora de mudar. Você quer evoluir? Você quer continuar a mesma coisa? Beleza. Se você quiser alcançar uma outra posição, você tem que sair onde é que você está. Tem um ensinamento que ensina assim. Quem de vós quiser chegar ao ser o que não é, deverá principiar por deixar de ser o que é. Ou seja, se você está na posição de fazer conta assim, está na hora de você deixar essa posição de fazer essas contas, para você alcançar uma nova posição de fazer continhas rápidas. Fez sentido? Beleza. Continuando. Legal. Primeira quantia, depois. A cada segundo, uma gota de água. Beleza. E cada gota de água tem 5 vezes 10. Então, você vem aqui e fala o seguinte. Uma gota... Vamos lá de novo. Uma gota... Vamos colocar um G. Uma gota tem 5 vezes 10 elevado a menos 2. 5 gotas vão ter o que? X. Novamente. Vamos lá. Pessoal normal resolvendo. 1 vezes x, x é igual a 5 vezes 5 elevado a 10 a menos 2. x é igual a 25 vezes 10 elevado a menos 2. Esse cara aqui, 10 elevado a menos 2, é a mesma coisa que o quê? Vamos recordar aqui. Quando está menos 2 aqui, não é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 2, a gente inverte. Esse cara aqui é a mesma coisa que 1 sobre 100. Esse cara é 0,01. Se eu for multiplicar esse cara aqui, vai ficar 0,25. Beleza. ML. Tem gente que vai resolver assim. Se você está resolvendo assim, novamente, você está gastando muito tempo. Presta atenção. Presta atenção. Eu já sei que uma gota... Quando eu bato o olho nisso aqui, eu já sei que é 0,05. 0,05. 5 gotas é 5 vezes mais. Quanto que é 5 vezes 0,05? 0,25. Eu consigo fazer esse também de cabeça. Já é um pouquinho mais difícil que esse, mas eu também consigo fazer de cabeça. Então, a próxima conta normal que um ser humano iria fazer aqui, só que você é mais do que um ser humano. Muito obrigado. Seria o quê? Seria você vir aqui e falar o seguinte. Tá. 1 segundo. Então, ele está enchendo 0,25 ml, que são 5 gotas. Eu quero encher o quê? 9 litros. Só que 9 litros é 9.000 ml. Você já fez a transformação. X. Essa seria a única continha que talvez você iria fazer aqui, realmente, uma regra de 3 para você se localizar. Pegou? O que eu vou fazer aqui? Multiplicar cruzado. 0,25. X, perdão. É igual a 9.000. Eu sei que 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto de X é igual a 9.000. Vou passar o 4 para cá, multiplicando, dá 36. 36 mil, perdão. 36 mil o quê, Felipe? Segundos. A resposta que ele está dando está o quê? Em horas. Então, eu vou pegar 36 mil e vou dividir por 60. Aqui você sai simplificando tudo. Cortou aqui, cortou aqui. 3.600 dividido por 6 dá 600. 600 o quê, Felipe? Minutos. 600 minutos, 60 minutos não é uma hora? 600 minutos são 10 horas. 10 horas. Cadê? Letra B, de bom demais. Resolveu. Então, vamos lá. O que eu quero te mostrar aqui nessa resolução. Uma pessoa que vai resolver normal uma questão que é fácil no Enem, a pessoa iria gastar uns 4 minutos só fazendo regrinha de 3. Sendo que, em vez de gastar 7, 8 regras de 3 nessa questão, você poderia gastar 2. 2 regras de 3. 1, 3 no máximo. Em vez de 5, 6. E aí, em vez de você gastar 4 minutos, você simplesmente resolve a questãozinha e 1 minuto e meio, vamos ser 2 minutos, vamos colocar aqui esse bonzinho, 2 minutos, beleza? Simplesmente por entender um pouquinho das continhas. Então, eu ensinei técnica para substituir valor, eu ensinei técnica do gráfico, eu ensinei técnica para você poupar nessas continhas aqui e não sair fazendo 1 milhão de regras de 3. Então, esse videozinho aqui é para ajudar você que tem problema com o tempo no Enem. E sim, dá para melhorar bastante. Essas 3 técnicas que eu ensinei tem, literalmente, dezenas. Tem mais de 30, 40 técnicas aí para você resolver as questões de forma muito mais rápida do Enem. Se você entende novamente os padrões do Enem, se você é específico, você está 100 passos à frente de quem não estuda de forma específica para o Enem. Beleza? Estou de bora, espero que você tenha gostado. Abraço do careca e até a próxima.